Bem, no caminho tem essas placas aqui que tem uma descrição do que a gente vai encontrar lá em cima, no sítio Shikshikun. E vou fazer uma leitura agora do início dela. As pinturas rupestres dos sítios arqueológicos do Ceridó foram feitas pelos povos que habitaram a região no período pré-histórico. Esses grafismos foram pintados com minério de ferro, populamento conhecidos como pedra tutauá. Esse tipo de pigmento também foi utilizado por povos pré-históricos que habitam outras áreas do globo. Na parede do abrigo é possível identificar figuras humanas, de animais, de plantas e outras representações. Muitas vezes figuras humanas aparecem com ornamentos, tais como os cocares, máscaras e objetos, como armas e recipientes. Esses desenhos compõem cenas de rituais de caça e de outras atividades da vida cotidiana que contam a história dos nossos ancestrais. Muito massa. Outra escadaria aqui com um aparatozinho para embelezar e ajudar na escalada. Lá em cima é onde estão as pinturas rupestres. Só tem toda uma estrutura bacana aqui para chegar lá o bromelho ali. Que massa. Uau. Estamos visitando a casa dos antigos indígenas. E hoje é a casa dos marimbondes. Mas tem... Olha a vista aqui em cima. Que maravilha. Olha. Essas pinturas. Mostrar uma família unida ali junto. Tentar dar um zoom. Caraca. Olha a Josiane que perfeição. Eu não desenho bonito desse jeito. Não é? Bem perfeitinho ali. Olha a mulher, a criança. Olha aqui. Coisa bacana. Tem um tracejado ali separando os dois lados com armas da mão. Uma espécie de cacetete. Olha que massa. Olha aqui. Seria muito perfeito. Agora o interessante é que a ação da chuva está com o tempo limpando. Porque você vê que está bem apagadozinho. Mas tem ali várias imagens. Desenhos bacanas. Olha. Vários animais. Caraca. Tem muitos. Olha aqui em cima. Só o que tem. Olha. Meu Deus. Muitas delas já estão apagadas. E também parece que algumas pessoas vieram aqui e mexeram com elas. Na finalidade de tentar tirar elas para levar para casa. O que é um crime. É muito perfeito. Pensar que eles conseguiram fazer essas pinturas. Não é, Judeno? Muito perfeito. Tinha tudo. E literalmente conta uma história. Olha. Contam histórias, ações. Deixa de ser um álbum de fotografia deles. Deixa de ser um álbum de fotografia deles. Aqui é muito lindo. Tanto à vista. Os passarinhos aqui cantando. Quanto a pedra em si. E todo esse formato. E principalmente. As gravuras. Existentes aqui. Que. Perfeito. É algo lindo. Lindo de verdade. Você quer? Você quer? E… O que é isso?